Está aqui conosco, Gustavo Moreira. Boa tarde, Gustavo! Muito obrigado, pelo convite. É uma enorme honra, viu? É um prazer. É um prazer te receber e você também me entregar a libertação, né, Gustavo? Renato, eu tô vindo aqui pra mostrar que a pimenta boa não é pimenta que arde. Pimenta boa é pimenta que você come. Então, necessariamente, ela não precisa ser ardida. É, eu já tô aqui, tenso. Fica tranquilo. Vou, tranquilo, porque o Gustavo vai explicar pra gente que todo o universo das pimentas. Nem isso, Gustavo. Vamos tentar falar das pimentas. Se por acaso você sentir a vontade pra provar, já me contou que tem um trauma aí de infância, né? Uma pimenta, a gente tá aqui pra falar com esse trauma. Não, mas já tô mais tranquilo, já tô mais tranquilo. Isso, fica tranquilo. Vamos no seu limite. Gustavo, conta pra gente aqui, como é que começou a sua história com as pimentas? Como assim? Vixe, tem tempo, Renato. Tem? Eu comecei com pimenta com 16 anos de idade. 16 anos. Meu pai tem uma propriedade rural junto com a minha mãe e resolveram plantar pimenta. E na época, com 16 anos, já era muito experiente, né? Eu disse, pai, eu não quero vender pimenta, eu quero ter uma fábrica de pimenta. Uau, olha isso. Isso, e aí já tem quase 30 anos, né? Que a gente tá aí nesse mercado. E de lá pra cá a gente vem colocando a história da nossa família, a nossa paixão dentro desses vidrinhos aí, usando pimenta. Olha, e vocês são natural daqui mesmo, né? De São Paulo, como é que é? Nós somos aqui do Vale do Ribeira, cidade de Pariquera Sul, tá certo? Começou lá as plantações de pimenta. Hoje a empresa se encontra aqui do ladinho, em Vinhedo. Vinhedo. Vinhedo, praticamente aqui um bairro de São Paulo, né? As pimentas, elas têm pimenta piquinho, pimenta do reino, são vários nomes. E qual que seria a diferença daquela que você trouxe pro programa hoje, que não são ardidas, e daquelas que são picantes? Tem alguma diferença entre uma e outra? Tem sim. Na verdade, a pimenta, o que define a ardência da pimenta, é uma substância com o nome de capsaicina. E também existem alguns escritos com o nome de capsaicina. Então é a mesma coisa. Então, de acordo com a quantidade de capsaicina na pimenta, é o que define a ardência dela. E ainda a gente tem um gráfico que se chama Skolville, que é de 1918, que é o que define a ardência da pimenta. Entendeu? Mas assim, é um gráfico, é uma estatística de 1918 que consistia entre esse científico, né? Esse cientista, ele colocava, fez um estudo científico, na qual ele colocava um grama de pimenta e uma gotinha de água. E aí ele ia provando até essa pimenta assumir a ardência. Então, quer dizer, é um negócio bem antigo. O bom mesmo é a gente provar a pimenta, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Gustavo, daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tudo no seu tempo, né? E aí, Gustavo, a pimenta, dizem aí o pessoal, há uma fábula, o pessoal dizendo que a tal da pimenta, ela emagrece. Ela emagrece mesmo? Renato, eu não tenho uma formação técnica para te afirmar isso cientificamente. Mas eu já li bastante que realmente a pimenta acelera o metabolismo, então é muito comum você comer pimenta e você transpirar, né? E ela vasodilatar, o nariz escorrer e isso ajuda a emagrecer, né? Ah, olha que interessante. Eu mesmo, por hábito, como pimenta de manhã e eu transpiro bastante comendo a pimenta. Peraí, peraí. Você come pimenta de manhã? De manhã, com tapioca. Com tapioca. Que horas mais ou menos você acorda? Seis horas, sete horas? Não, eu acordo, minha rotina é acordar 4h40. Da manhã? Da manhã. Todos os dias. Tenho atividades físicas, como alguma coisinha antes e na hora que eu vou tomar o meu café da manhã reforçado, aí eu coloco um pouquinho de pimenta que é para acordar. Pimenta com café, hein? Ainda como tapioca, queijo, pimenta e tomo café expresso, sem açúcar de preferência. Será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Vocês estão ouvindo? Você viu isso, Santônio? Tem vídeos, hein? Tem vídeos. Tem vídeos. Mas é o que? É num pãozinho, você coloca pimenta? Faço na tapioca. Na tapioca? Faço na tapioca. Caramba, pimenta com café? É isso aí. É para acordar mesmo, né, Renato? E já fica ligadinho. Já fica 1.500 por hora aí. E como você havia falado agora aqui sobre suor, ela traz esse suor mesmo? Transpira, porque ela, primeiro que ela é quente, né? Quente. A pimenta é quente. Segundo, que ela é vasodilatadora. Então, é natural mesmo você transpirar. E no meu caso, eu espectoro. Eu estou espectorando, comendo pimenta. E para quem está em casa agora nos assistindo, no teu caso, Gustavo, você consome a pimenta todos os dias. Você disse que você acorda 4h40 da manhã, faz a sua atividade física, faz seus afazeres. De lá para umas 6h, vamos botar 6h, 6h30 da manhã, você vai tomar o seu café, tapioca, com a pimenta e o café. E você faz isso todos os dias. Para quem está nos assistindo, é consumidor, toma da pimenta. Pode se consumir todos os dias a pimenta, sim ou não? Renato, é assim, tudo em demasia, tudo exagero, estraga, entendeu? Então, eu acho que tem no seu limite, né? Você vai naquilo que te faz bem, que te alimenta bem, que te satisfaz. Então, eu estou colocando no café da manhã, porque é muito comum a gente estar consumindo a pimenta e outras refeições. No almoço, na janta, né? É muito natural. E um detalhe, tá bom? Para quem não gosta de pimenta, a pimenta depois do sal, é o tempero mais consumido no planeta. Mais consumido no planeta? Aqui no Brasil, a gente perde para o sal e para o alho. Então, quem não come pimenta é a minoria. Olha, que interessante. Bem interessante, né? E então, já que ele é o mais consumido por todos do Brasil e do mundo, podemos dizer, então, que a pimenta faz bem para a saúde? Renato, como eu disse, né? Eu não tenho uma formação técnica para poder falar isso com embasamento científico, mas faz sim. Além de fazer bem para a saúde, faz bem para o nosso prato, né? Para o nosso apetite, para o nosso paladar. Olha, e eu vejo pessoas que, deixa eu ver, eu acho que é mais nessas aqui, ó. Elas chegam, o prato está aqui para poder fazer a refeição, mas elas pegam e jogam assim, ó. É isso aí, hein? É isso aí. Jogam, jogam, jogam. É isso aí. Aí eu fico pensando, será que não está fazendo um pouco de mal para o seu estômago também consumir ela em excesso no dia? Eu acredito que tudo tem um limite. Sim, porque você colocar um pouquinho para dar um tempero, um gosto, é uma coisa. Agora, a pessoa vai fazer... Então, eu imagino como eu comecei comendo uma pimenta que não arde. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pate feito com pimenta biquinho. Então, a gente tem 3% de pimenta dedo de moça aqui, que é para no finalzinho a gente lembrar que a pimenta arde um pouquinho. Volto a falar, a pimenta boa não é a pimenta que arde. A pimenta boa é o que você come. De repente, eu gosto de uma pimenta de ardência média e você gosta de uma pimenta de ardência fraca. E tem gente que só se satisfaz com a pimenta extremamente ardida. Então, eu imagino que essa pessoa, assim como eu, quando começou a comer pimenta, ela começou com uma gotinha e aí depois foi consumindo mais e consumindo mais. Porque a pimenta, ela entra para a gente como aperitivo, né? Então, eu sou um comedor de pimenta nato, chegou perto do almoço, chegou perto da janta, começou daquela forma. E se eu lembrar da pimenta, abre o meu apetite. Sério, Gustavo? Para mim, abre o meu apetite, na hora. E é ruim porque, aí eu brinco, né? Eu falo assim, pimenta emagrece. Eu falo assim, só se você comer com salada. Porque eu quando quero comer pimenta, eu quero comer com outras coisas, entendeu? Então, no meu caso, a pimenta abre o apetite, eu como dobrado. Olha, e hoje você já tem uma empresa. Sim. Que essa empresa, você já conseguiu, já consegue comercializar ela em todo o Brasil. Já temos, podemos dizer que temos em todo o território brasileiro? Estamos em 18 estados hoje, Renato, e exportamos para 10 países, né? O produto. O importante é citar que o brasileiro é um povo rico, um povo muito criativo, não só no futebol, como a gente imagina, mas na gastronomia. Então, você vê os nossos melhores chefes do mundo, são brasileiros, tá certo? Posso citar vários aqui. Então, o brasileiro é muito criativo. E assim como a nossa empresa, e também tem outras empresas de muita qualidade, a gente brinca com a pimenta. Então, a gente pegou aquela pimentinha em conserva, que você via no vidrinho, via no pezinho, a gente transformou em mostardas. Eu tenho uma mostarda, que é uma base de pimenta, que tem um chute nele. Você vai falar um pouquinho de cada uma aqui pra gente? Vou falar, mas sempre enaltecendo a criatividade. A gente sai daquela pimentinha em conserva e transformou em outros produtos. Produtos, assim, muito mais, vamos falar assim, divertidos gastronomicamente de você provar, entendeu? A mostarda em si, você falou, já vamos começar então falando sobre essa aqui. Essa daqui é uma pimenta que, ela tá com a mostarda, é isso? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma mostarda. A gente faz um blend dela com maracujá. Olha, maracujá. Maracujá e pimenta dedo de moça. A pimenta dedo de moça é uma pimenta extremamente consumida aqui no Brasil, principalmente porque a gente usa muito pra molho. Isso, e vários chefes, Gustavo, que estiveram conosco aqui, exatamente aqui na nossa bancada, eles trazem muitas pimentas dedo de moça. É isso aí, é isso aí. Ela é uma pimenta carnuda, né? Poupuda, como a gente fala. Então, é muito gostoso de trabalhar com ela, até pra você decorar o próprio trato, né? Então, é muito comum o chefe tá brincando com ela, com a Biquinho agora. A Biquinho, por exemplo, é uma vedete brasileira. A Biquinho é uma pimenta brasileira. A gente descobriu essa pimenta no Triângulo Mineiro há quase 20 anos atrás, entendeu? Então, você vai aí pra outros países, você tem hoje uma prima dela, né? De outro país, mas a Biquinho é nossa. Então, é uma pimenta realmente brasileira. E a Biquinho é famosa porque ela tem o gosto da pimenta e não arde. É verdade, eu experimentei. Quando o chefe esteve aqui com a gente, ele trouxe, colocou no meu prato uns três pimentas Biquinho. E eu olhei assim, falei assim, meu Deus, porque ela é grandona, né? Assusta, né? Assusta pelo tamanho vermelho. E grande, eu falei assim, ai, cara, quando eu coloquei na boca, de boa, tranquilo. É isso aí. A minha preocupação, Gustavo, desculpa, eu não quero te cortar, é o seguinte, nós aqui temos mostarda, temos também a pimenta, porque a mostarda em si, ela já é picante. Muitas pessoas não consomem muita mostarda porque já é picante. Agora, você imagina pegar a mostarda junto com a pimenta e tem mais um maracujá. Porque o maracujá, se você não coloca o açúcar, ele fica um gosto meio amargo. Sim, azedo. Azedo. Caramba, maracujá, pimenta e mostarda, eu acho que vai ser a primeira que vai experimentar. Não, então, eu quero saber o que vai dar nisso aqui. Deixa eu só te contar uma curiosidade. Quando você coloca um pouco de açúcar, uma fruta, você entendeu? Que tenha um teor de açúcar, você tira a acidez do produto. Então, você não vai ter aquela ardência de uma mostarda que a gente está acostumado, a gente prova, as famosas francesas, alemãs, né? E por isso que aqui a gente chama de mostardas brasileiras. Porque é uma mistura de pimentas brasileiras com frutas tropicais, entendeu? Então, quando você põe o maracujá, você tira a ardência da... Não é tipo uma ardência, né? Mas lembra bastante o wasabi da comida japonesa. Ela arde aqui no nariz, né? Verdade. E, Gustavo, quem são as pessoas que não podem comer a pimenta? Não é que é te colocando numa... Uma saia justa, né? Uma saia justa, né? Não, pelo amor de Deus, você não tem como a pimenta. Mas, pela tua experiência, porque já tem quanto tempo que você já tem de empresa? Trinta anos. Trinta anos com a empresa. Comecei na cozinha de casa, viu, Renato? Caramba! Aí, enchia o vidrinho e saia pra rua pra vender. Trinta anos. Olha aí, ó. E hoje, graças a Deus, já está em 18 estados do Brasil. É isso aí. Comercializado pra mais de 10 países do mundo. É isso aí. É isso aí. Ó, maracujá, mostarda e pimenta. E essa aqui é de quê, Gustavo? Essa aqui é mostarda com rabaneiro e manga. Pimenta, rabaneiro e manga. Pimenta, rabaneiro e manga. E maracujá também, né? Isso aí. E essa daqui, Gustavo? Esse aqui é o chutney de morango com pimenta dedo de morango. Você sabe o que é o chutney? Não, o que que é? O chutney é um produto de origem indiana. Tá certo. Só que na colonização da Índia, os ingleses levavam esse produto e colocavam um pouco de açúcar. Então, ficou muito famoso o chutney de manga, o mango chutney. E aqui, cara, nós temos, viu, Renato? A gente tem orgulho de ser brasileiro. Então, a gente brasileirou. A gente fez uma mistura de pimentas brasileiras com frutas brasileiras. E aqui é uma mistura de pimenta com morango. Acho que vai ser essa primeira que eu vou experimentar. E esse é de abacaxi. Abacaxi? Esse é de abacaxi com pimenta, biquinho e dedo de moça. Pimenta, biquinho e dedo de moça. E dedo de moça. Vamos provar isso aí primeiro? Essa aqui é primeiro? Essa aqui é primeiro. Vamos nessa aqui primeiro. Então, deixa eu só ver mais uma aqui. Vamos. Isso aqui tá meio parecendo uma pasta. Essa é uma pasta. Ah, é uma pasta. Essa é uma pasta. Essa é uma pasta. Tem o que aqui? Aí tem pimenta, biquinho e alho. Ah, os câmeras estão me zoando que tá tudo fraque. Depois do programa, a gente vai fazer uma brincadeira com eles lá. Vamos. Você tem mais ardidas aí? Tenho, tenho. Tenho, tenho. Ah, é pra aquele ali. Realmente os câmeras são mais bravos pra comer. Esses são os mais valentes. Ixi, atrás, no especial. O que mais aqui fica no meu pé é aquele ali, ó. É o comedor de pimenta. É, aquele ali. Ama pimenta. Não, é o Júnior? Não, tem que ir a um empurrando pro outro. Na hora que a gente traz, todo mundo pula. É normal. É, o Sr. Antônio gosta. Aqui, Sr. Antônio, isso aqui é pro senhor. Qual que é isso aqui? Biquinho com alho. Biquinho com alho. Eu gosto. Você gosta? Apesar que eu gosto das ardidas, viu, Renato? Gosto das ardidas? Mas eu comecei com o que não ardia. Esse mesmo... Essa mesma história que eu te contei. Não ardia, foi ardendo mais, ardendo mais. Com o tempo, essa ardência passa a te dar um prazer. Engraçado isso, né? É isso aí. Como o nosso corpo é perfeito. Então vamos lá, meu amigo. Renato, eu quero que você fique super à vontade, tá bom? A nossa brincadeira aqui é que você... Seja liberto. Volte a comer pimenta, tá certo? Volte a comer pimenta. Pessoal, não é que eu não coma pimenta. É porque eu tava falando com o Gustavo que eu tinha... Já tô conjugando esse verbo passado. Tinha um trauma de pimenta mediante umas artes que eu e meus irmãos fazíamos quando éramos criança. Aí ninguém assumiu o erro. Mamãe sentava todo mundo. Minha mãe tá assistindo agora o programa. Como a minha mãe? Disse. Dona Disse. Ela tá assistindo. Torce por nós aqui, pro Renato. Se libertar hoje. Se é aprovado hoje. Aí a gente sentava, todos os quadros. Então a gente sentava e ela... Abri a boca. Aí abri a boca, ela vinha com a pimenta, botava na nossa boca e... Aí ficava com aquela ardência na boca. E depois que todos os quadros já estavam com a pimenta na boca, aí um assumiu o erro. Que foi? Era mais fácil assumir o erro antes de colocar a pimenta? Filho, mas isso é como até nos dias de hoje, né? Minha dentista, uma vez eu tava lá com a boca aberta, a filhinha veio dela. Mamãe, posso comer não sei o quê? E ela naturalmente falou assim, não filhinha, você comer isso tem pimenta. Aí eu falei assim, para. Falei assim, vou assustar os seus cheques. Tá se vendo? Ó Renato, aqui dá pra você ver a quantidade de sementes, frutas. Pega só um pouquinho, tá bom? Isso, mostra aqui, mostra aqui pra câmera, por favor. Dá pra você ver o pedaço da pimenta, o abacaxi. Realmente dá pra você ver bastante fruta no produto. É um produto gourmet, né? Como eu falei, a gente colocou o amor, esse era a nossa família aqui dentro. Esse é abacaxi com? Dedo de moça e biquinho. Esse aqui eu vou direto. Direto. A cara dele, então. Ui! Ele tá tremendo mesmo, viu? Agri-doce? É. E aí? Tô rezando aqui. Não, tipo, foi tranquilo. Amém! Vou rodar, vou rodar! Tá liberto! Vai rodar? Vou rodar, vou rodar! Bota aí, bota aí que eu vou rodar! Roda, vamos rodar, vamos rodar! Vamos rodar, vamos rodar! Morango, então? Peraí, agora tá começando a arder um pouquinho. Mas é no finalzinho. É pra você lembrar que a pimenta tá no final. Tá ardendo agora, sério. Mas não assusta não, que é uma ardência só pra você lembrar da pimenta. É só pra lembrar da pimenta? Não é nada insuportável, você vai ver. Ô, Márcia, a pessoa não está ali, não me zoa não, Márcia. Vamos no próximo, próximo. Vamos provar um pate de biquinho? Essa aqui não vai arder. Essa aqui você vai adorar. Detalhe, tá? Aqui são pimentas pra várias situações. Esse chutney aqui, dadinho de tapioca, é o mais versátil. Você serve com dadinho de tapioca, você serve na refeição principal, com uma carne de porco, com alguma massa com queijo, e no final a gente tem uma receita de brownie, sorvete de creme, onde você põe o chutney em cima. Sério? Opa, a pimenta é um produto muito versátil. Isso aqui é o pate de biquinho. Pate de... Não arde. Não, pate de biquinho com o quê? Tem 2% dentro de moça. Vamos nessa aqui de morango. Vamos. Vai sobrar pros câmera mesmo, né? Vai sobrar pros câmera mesmo, né? Ai, meu Deus, não aguento um, Júlio, cara. Vamos lá, pega um... Vamos dividir o pãozinho aí pra não... Eu tô tremendo aqui. Não. Coloca você. Eu coloco. Calma aí, senta tranquilo. Aí. Tô colocando pouco, mas não arde, tá? Não, isso aqui é porque tem morango que eu vou... É. Ai. A massa tá indo ali. Vamos lá, hein? Também ardeu agora, né? A pimenta tem isso. A primeira vez que arde um pouquinho, você sente. Depois, ardeu? Come mais o pão. O pão corta um pouco. Come mais pão puro, que ele corta um pouco. É, dona Dice, eu tentei. Dona Dice, eu tentei. Tô tentando aqui. E aí? Sobreviveu? Sobrevivi. Tá legal? Tá ótimo. Quer provar mais? Eu iria no biquinho, que você não arde. Essa aqui não arde, não? Não, vai no biquinho. Pode ir. Ele realmente tá tremendo. Que trauma. Nunca tinha me deparado com uma... Uma situação... Uma situação dessa. Olha aqui, ó. Ó, foca aqui, ó. Dá até medo mesmo. Olha isso, velho. Ó. Vamos ver se nessa a gente roda? Vamos ver. Vamos rodar, agora vai. Vamos aqui, estamos torcendo aqui. Vamos ver se nessa a gente roda. Essa é boa. Vamos rodar? Vamos rodar? Vamos? Vamos. Um, dois, três e... Roda aí! Rapaz, essa é boa. Olha aí, aqui eu achei que seria ruim pra mim e foi boa. Viu aí, Júnior? A famosa quem vê cara não vê coração, né? Quem vê cara não vê coração. A pessoa julga muito, você viu? Vamos arriscar um pouco da mostarda. Mostarda, bora? A última, vai. A última. Essa é a última e por hoje chega. Já passou na prova aqui já, entendeu? A próxima... É pra próxima programa a gente vai estar mais... Já estou mais expert. É. Meu Deus, mostarda com pimenta e maracujá. Olha isso, seu Antônio. Essa aqui é com manga. Ah, é com manga essa? Com manga. Vamos lá, rapidinho. Ele está tremendo, viu, seu Antônio? Está nervoso mesmo. Essa é tardida. Ardeu também? Não é da mostarda? É da mostarda. Então não é culpa da pimenta. É. Meu Deus. Eu achei que a gente ia rodar nessa também. Vocês vão ligar pro Gustavo agora, que o Gustavo já vai passar os telefones de contato. O Instagram, fica à vontade, meu amigo. Primeiro eu trouxe um presente pra você. Trouxe um presente pra mim? Trouxe um presente pra você. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Trouxe a coleção de pimentas lá da Sabor das Índias. Da minha família pra sua família. Poxa, muito obrigado. Olha aí, cara. Mãe, é pra você, ó. Amanhã eu vou passar o feriado com a senhora aqui, ó. Pra você, ó. Dona Dirce, me ajuda aí. Me ajuda aí, que eu quero voltar aí pras mais bravas aí pro Renato, tá bom? Muito obrigado, Gustavão. Obrigado. O Brasil pra fora. Obrigado, obrigado, Gustavão. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto